Boa tarde, estou aqui na região da Savasso, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui desse flat Um flat excelente, um ótimo aqui imóvel, a vista também muito boa, temos ali a avenida do contorno Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco da sala conjugada com a cozinha Possui aqui armário na parte inferior, temos essa bancada Vamos acessar agora o segundo pavimento, lá em cima nós temos a suíte Aqui o quarto também, temos esse pé direito duplo, temos ar-condicionado, aqui a cabeceira Vou mostrar para vocês mais um pouco Ótima iluminação aqui, temos aqui o guarda-roupa, temos a entrada do banheiro aqui com espelho, armário e box de vidro Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco, aqui o armário E é isso, se vocês gostaram, venham acessar nosso site, venham também conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita Obrigado! 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 Obrigado!